Opa, e aí? Bem, chegamos aqui no segundo vídeo de como matar todos os bosses com Summoner. Vamos jogar aqui de Summoner, matando todos os bosses, então vamos direto ao ponto. Para a gente matar o boss do olho de Summoner, a gente vai usar o cajado do canário, que você encontra em árvores gigantes. Ou o cajado de Flinks, no caso eu vou usar o cajado do canário, porque na minha opinião ele é mais rápido, tipo, ele voa, é mais fácil, tá? Bem, os chicotes que a gente tem que usar, chicote de couro ou chicote de espinhos, o chicote de espinhos é o mais recomendado, tá? Você faz com espinhos da selva, e o chicote de couro até dá tipo 15 de dano, esse aqui dá tipo 19, e ainda tem o efeito de ataque speed com base que você vai batendo, isso é muito bom, ok? A armadura que a gente vai usar é um casco de pele de Flinks, que te permite ter um minion a mais, um capacete de ouro ou de platina, e uma bota de ouro ou de platina. Os equipamentos que eu tô utilizando aqui, né? É uma asa de iniciante, que a gente encontra em ilhas voadoras, um colar de dente de tubarão, que dropa na Blood Moon. É uma nevasca em garrafa, né? Ou qualquer coisa em garrafa que te dê um pulo duplo. É uma garra feroz, que te permite bater com chicote, né? Infinitamente, sem poder ficar clicando, é só segurar o botão e ele ficar batendo. E uma bota, né? De velocidade aqui, tô usando aqui a minha bota. E eu tô usando esse item aqui, né? Pra ter uma regeneração de vida maior, mas você pode usar qualquer coisa. Outras coisas que vocês vão utilizar, né? Comida, é bom utilizar, poção de buff se vocês tiverem. E poção, ok? Tô utilizando aqui, né? Essa poção aqui que eu comprei do NPC Caveira, que aparece nas cavernas, que recupera 80 de vida. Mas você pode usar a poção de 50 mesmo. Eu bem, eu tô aqui com o invocador do olho, né? Deixa eu diminuir aqui. Opa, calma aí, interface não. Deixa eu diminuir, né? A minha tela aqui, a visão. Ok. Vamos desativar a auto-pause aqui, né? Beleza, desativado. Agora a gente abre o inventário e continua com o jogo. Agora, vamos esperar anoitecer, né? Pra invocar o boss e eu mostrar como vai funcionar a estratégia. E outra coisa, né? Faça uma plataforma bem grande, com os dois andares assim de plataforma, tá? Pra te ajudar. E é isso. E tenha um gancho também, tá? Porque às vezes você pode pular e jogar o gancho pra cima, cair e jogar o gancho e tal. Ou você tá, tipo, precisando correr e você tá com o gancho assim, ó. Você vai mais rápido, tá ligado? Então, é isso. Vamos esperar anoitecer aqui. E aí a gente vai pra luta com o boss do olho. Ok. Tá quase anoitecendo aqui, né? Pra quem não sabe, no Terraria anoitece às 7h30. Então, já é 7h15, né? Falta alguns segundos aí pra anoitecer. Eu já vou invocar aqui, né? Os dois passarinhos. E vou esperar aqui, né? Pra gente invocar o boss do olho. Vou comer aqui a comida. E é isso. Já dá pra invocar ele. Vamos invocá-lo. Ok? Onde ele vem? Tá vindo daqui? Estratégia simples. Fica batendo nele. E correndo pra trás, né? Acabou a plataforma, você vai subir. E é isso. Vai ficar repetindo esse processo, né? Na primeira forma aqui dele. Como você pode ver, o chicote, ele vai matar... Ó, vou soltar o gancho aqui e trocar, né? O lado que eu vou correr. Os passarinhos estão focando bastante ele. E como você pode ver, né? Ele já tá quase, tipo, perdendo metade da vida já. Olha, é muito rápido. Muito mesmo, ó. Ele perdeu metade da vida. Você não precisa se preocupar com os olhinhos que ele solta. Porque o chicote mata todos facinho. Dois tapinhas do chicote, que é bem rápido ainda, você mata já. Ok? Começou a dar os dashes loucos dele. Mas sem preocupação. A gente vai ficar correndo, repetindo a mesma coisa, tá? Tentando acertar ele um pouquinho aqui. Vai soltar os dashes malucos agora. Ok. Vou inverter o lado que eu vou correr aqui. Opa. Só tentando ficar acertando ele. Beleza, tô dando bastante dano. Você pode ver. Mano, não tem segredo nenhum. Olha isso. Tipo, é muito fácil jogar de summoner no pre-hard mode. Você deve achar, tipo, mano, summoner é difícil. É difícil, velho. Mas, tipo, mano, com a estratégia certa, igual como você pode ver aqui, mano, não tem segredo, tá ligado? De verdade, mano. Só ter um pouquinho de paciência e estratégia pra jogar de summoner. Olha só. Beleza. Aí, ó. Quase nem tomei hit desse boss. Tomei o quê? Um hit dele? Ah, parece ser um zumbi aqui no meio da arena. Aí foi triste. Mas, ó, sem preocupação, ó. Beleza, ó. Ó, ó a vida do boss já. Beleza, agora começou a me acertar mais. Tem que ficar esperto pra tomar uma poção. Mas ele já vai morrer. Morreu. Mano. Bem fácil, velho. Olha só. Beleza. Matar aqui, né? Os bichinhos com chicotinho. Nice. Vamos ver, né? Que pegamos o óculos. Deixa eu ver. Bonito. E pegamos aqui, né? A bolsa dele. Que veio a máscara dele. E veio os minériosinhos, né? De carmim. E veio aqui, né? Relíquia do boss do olho. Do master mold. E o escudo, né? Que é o item principal dele. Que a gente vai usar nos próximos bosses. Então, reserva um espaço especial aqui pra ele. O meu já tá aqui, ó. O escudo é um dos melhores itens do master mold, na minha opinião. É isso. Dropei um chapéu de chuva aqui. Uma corrente também. É isso, galera. Obrigado aí por assistir. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida sobre algum item ou qualquer coisa, deixa nos comentários. Eu respondo todos os comentários, ok? É isso. Obrigado. Valeu. Falou. E... Fui. Meus vídeos são sempre direto ao ponto. Então, se você chegou até aqui, mano. Por favor, deixa um like aí. Se inscreve no canal. Principalmente se você não for inscrito. A gente tem um servidor no Discord. Cola aí. Tá aqui na descrição. Qualquer coisa, é só falar comigo. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. É sério, mano. Se inscreve se eu te ajudei. É nóis. Tamo junto.